O que é o medicamento? E são muitos, a ponto de a visa estar pensando em proibí-lo. Este é o mesmo medicamento, mas adquirido numa farmácia de manipulação. E aí ele é vendido assim, senhor presidente, assim, sem nenhuma bula e apenas com a recomendação que ele deve ser mantido fora do alcance das crianças e venda sob prescrição médica. Há uma incoerência e eu acabo de protocolar nesta casa um projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de bula em medicamentos manipulados por farmácias e hervanários. Alguma coisa está errada. Ou a Anvisa exige demais do remédio convencional ou exige de menos das farmácias de manipulação e hervanário. O que nós não podemos ter é dois pesos e duas medidas para a mesma substância. A sibutramina, ela tem muitos efeitos colaterais. Sobre o sistema cardiovascular, a frequência é comum de taquicardia, palpitação, aumento da pressão arterial, hipertensão, vasodilatação, ondas de calor. Sobre o sistema gastrointestinal, é muito comum a constipação, é comum náuseas, piora da hemorroida. Sobre o sistema nervoso central, é muito comum boca seca, insônia, é comum delírios, paralestesias, cefaleia, ansiedade e assim seguimos adiante. Então nós temos alguma coisa errada. Eu vou concluir, obedecendo o regimento da casa, mas quero que essa matéria prospere porque é essa a razão de estarmos aqui. Proteger e fazer e desenvolver o bem comum. E nós temos que pedir um posicionamento da nossa Anvisa com relação às farmácias de manipulação e hervanários. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado.